A ultima vez que eu joguei minecrash uns três Oh Que? Ah mano, meu controle ta tudo bugado velho Oh princesinha, eu te pago 10 anos com um boqueta What the hell Eu não use a trick Mano, eu to numa ilha, agora que... Oh Oh, oh Que isso O que? Nem fudendo Cagado do caralho Você sabe fazer o que? Alguns momentos de... Ha 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 Metela contra Rapa ai, palha Ooooooh Cê escutou? Ha 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 Bagulho explodiu velho Ha 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 voude Is o que é isso aí? vamos, vamos lá o que é isso aí? tá chico o que é isso? o que é isso? o não não é? Oh The one piece is real um guys is this freddy fazbear oh Okay I'm going to commit great crime I'm going to pass Oh 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 Oh